1. Quakecraft É o mapa, sei lá, parece que tem mais a ver com o Quakecraft. E o primeiro vídeo que eu vi de Quakecraft é neste mapa. Sim, sinceramente é o que eu gosto mais. Onde é que estás? Não te preocupes. Estás aqui, cá. Estás atrás de ti. Não. A sério? Sabe de qualquer vez que vou fazer shift atrás de ti? Ah porra, falha o salto. Salvagem. Ah, bora lá. Quem rega no shift? Claro que ia morrer. Eu nunca consigo matar ninguém, falho 30 mil tiros. Eu acho que acerta-me. Oh, é bocadinho. Não consigo matar nenhum sem morrer pelo menos uma vez. E aí estamos leis em último, que vergonha. Agora por onde estou eu? Estou sozinho. No mínimo pergunhoso. Está aqui um gajo vela cá, tipo. Ainda cá. A minha primeira morte fostes tu, a sério. Ainda cá. A minha primeira morte fostes tu, a sério. Estás aqui um gajo com cabeça diamante? Olha, ao menos. Se não encontrar diamante um dia, parte a cabeça. Corta a cabeça. Corta a cabeça. Estou baixado. Ah porra. Está rinho aí, dá a luta para o último lugar. Eu sei que estás à minha frente. Ah porra. Estás à minha frente. Estás na minha frente. Ah porra. Ah porra. Não tem medo. Não tem medo. Olha. Não tem medo. Não tem medo. Estás lá. Eu sou em inglês. É, agora as inglês. Ah porra. Porra. Estava emmoçadinho a ti. Ah porra, a sério. Double kill. Aigan da sorte. Nem, não era para te matar a ti mano. Tipo, eu ia matar o outro. O outro se desviou se tu vês. Não sei de onde? Pensar que éramos amigos e tudo. Para isso. Veja a frente. Olha a cabeça diamante. Pronto. Foi. Matei a cabeça diamante. Ah porra. Que vergonha de resultado para mim. Aleluia. Olá. Matei-te o gancho. Sério. Estou a falhar tudo hoje. Cuidado. Matei logo. Ia matando os dois. Só consegui matar o que matou a ti. Deve até ser teu amigo. Avisei-te. Cuidado. Olha atrás. Anda cá. Já acabou o plano. E aí a sério. Aproximando-me aquilo não contou. Isto é uma conspiração contra mim. Eu já disse. Só na tabela. Diz logo a conspiração que é. É pá a sério. Já matei 12 pessoas. Tipo. São 2 pessoas que morreram. Se é que eu tente. É pá a sério. Estou a falhar tudo. É pá a sério. É pá a sério. Ah porra. Não tenho palavras para isto. Olha bem para a tabela. Ó pá que vergonha. Uau. 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 Eu tenho o último. É que não vou escrever. Quando eu digo bad game. Não estou a falar no geral. Estou a falar no meu jogo. Bem. Vamos a mais um. Lá que vou a c... Queres ir outra vez para o Apex ou para o outro? Agora para o primeiro. O zero zero. Pode ser. Se queres. Pode ser. Também é fixe esse mapa. Fai. Ok. Isto é um pouco esquisito. Isto foi. Pá. Olha para trás. Olha. Quando tu te viraste o fixe de coisas que não te via. É que não teres cuidado. Não vires isso a mim. Toma. First kill. Epá. Agora tu está maluco neste mapa. Vai ser a vingança do outro. Epá. Eu não te digo. Já morri. Já não matei ninguém. Eu tenho que morrer. Tenho que morrer para poder matar. Tipo. Aleluia. Mas não posso olhar sempre. Não posso olhar sempre. Acabais. Um, dois, dois. Cá. Ah porra. Até-até-até-me assustei. Morrei a cuequinho. Era eu que te matasse, se ele não te matasse, tipo, tava atrás de ti. Nem visas um gajo que tá um gajo atrás de mim. E que viste juntar a festa? Era tá um gajo atrás de ti. Agora olha aí, por acaso. Toma! Porra, tava à tua procura. Eu tinha visto teu nome. Ah, espera, tu não vieste a porcinha? Veste o James Bond, tu agora. Sim, sim. Eu gosto de vodka. Eu gostava de ganhar isto pelo menos uma vez. Olá. 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 A vingança serve-se como foguete no rabinho. Não quero dizer que as rapazes não sabem jogar, aliás. Não quero dizer que as rapazes não sabem jogar, aliás. Então, como é que tu sabes que é uma gaja? É pá, pela skin me parece uma gaja. Pode ser outra vez também. Mas a skin coisa. É o Castelo Branco. A skin do Castelo Branco também deve ser uma gaja. Yeah, talvez. Eh pá, estás em segundo lugar, estás todo lançado. Ih, não, estou indo de receio. Estava tudo contente quando me disseste. E a partir de tempo temos... Eu tenho mesmo score que o primeiro portanto. Olha, falta um. Ah porra, a sério, só tive 5 kills. Ei, olha a diferença do score, meu. Mesmo? 258. Que treta. GG. Ah, não vou até escrever nada agora. Eu estou ansiado. Olha o outro bad game. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti